Search. Pesquisando. No files. Sem registro. Te procurei nos bares, em todos os lugares, nos shoppings, nas praças, e não te encontrei. Te procurei nos bares, em todos os lugares, nos shoppings, nas praças, e não te encontrei. Muitas brigas à toa. Cansei. Te derretei, dei o nome e coisa da minha vida. Resisti por muito tempo. Resisti. Te derretei, dei o nome e coisa da minha vida. O tempo passou e a gente nem viu, que você tem lado de ver no cano. Caiu, caiu, caiu. O tempo passou e a gente nem viu, que você tem lado de ver no cano. Caiu, caiu, caiu. Você caiu, caiu, caiu. Tava fraco, alguma coisa deu errado. Não foi esse o combinado. Eu queria você de fato. Cansei. Te derretei, dei o nome e coisa da minha vida. Pisamos tudo do teu jeito, mas nada saiu direito. Tantas coisas não resolvidas. Quebramos juramentos, esquecemos do respeito. Tantas promessas esquecidas. O tempo passou e a gente nem viu, que você tem lado de ver no cano. Caiu, 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 caiu. Saiu, caiu, caiu. Que você se fez, réu. A vida é cruel, né? Só que o meu papel é não ficar nunca mais de chapéu. E foi pro beleléu. Nossa história que ficou pra trás. Tem o Bina no meu céu e o teu tel não atendo mais. Você tinha tudo, boy. Você tinha o mel. Porque foi crescer o zói. Se eu te dava o céu, como você vacilou. Foi o maior cu. Agora sai que eu vou, clica e tum, 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 tum. O tempo passou e a gente nem viu, que o nosso telhado de ver no cano. Caiu, caiu, caiu. Que você se fez, réu. O tempo passou e a gente nem viu, que o nosso telhado de ver no cano. Caiu, caiu, caiu. Que você se fez, réu. Caiu, caiu, caiu.